Como é que funciona pra você essa parte de estudar cinema? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Conacine. Hoje nós vamos falar com o Daniel Fontana sobre o seu processo de aprendizado de cinema. Daniel, seja bem-vindo. Tudo certo? Obrigado, Fernando. Beleza. O Daniel, pra quem não conhece, ele é um dos fundadores do site Formiga Elétrica, que eu recomendo, o link tá aqui do lado já, ele tem um canal no YouTube. Tem um podcast, Formiga Cast, tem um site. O Daniel também já fez várias palestras lá dentro do Conacine. Já, enfim, dá aula de cinema aqui. Acabou de fazer um curso sobre crítica cinematográfica aqui na Casa Guilherme de Almeida. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. Como é que funciona pra você essa parte de estudar cinema, assim? Seria legal você falar pra gente como é que você começou, porque você é formado em design. Sim. E de onde veio essa vontade de estudar mais cinema, de quando você começou a falar mais sobre cinema, etc? Na verdade, isso já começa na adolescência mesmo, né? Porque tive sorte de ter um irmão mais velho que comprava revistas de cinema e tal, frequentava bastante. Então, eu acabei seguindo esse caminho e tal, e as revistas que ficavam jogadas em casa, eu pegava, eu lia, eu acompanhava e tal. Comecei a perceber que existiam muito mais coisas ali a serem descobertas do que a maioria do público percebia, né? Como, por exemplo, no momento em que o cinema de ação, ele tava meio estagnado em Hollywood, como é a década de 90, as revistas traziam pra mim um conteúdo que falavam, olha, os filmes asiáticos, eles têm um conteúdo estético para o cinema de ação que é diferente do ocidental. Então, aí você corre na locadora, você pega, você procura conhecer esses filmes, procura conhecer diretores, né? Eu sempre tive uma memória muito, assim, muito boa pra nomes e tal, então, quando eu assisti os filmes, eu já ficava de olho nos créditos, né? Quem dirigiu, qual é o nome do ator e por aí vai. Assim, eu fui absorvendo essa cultura e essa curiosidade, pra mim, ela permeia quase tudo que eu faço, né? Eu não procuro ficar só na concretude, eu sempre vou atrás ver quem fez, quem o influenciou e tal. Vou puxando um rosário a partir daí. Legal, então você vai meio que fazendo a árvore genealógica de cada pessoa que você gosta e vai chegando cada vez mais fundo na fonte, digamos assim. Exato. E assim, às vezes a gente não vai pra trás, a gente vai pra frente também, né? Quem aquele cara influenciou, né? Quais trabalhos que a partir dele me interessariam conhecer também. Certo. E hoje, assim, quando eu te conheci, sei lá, quatro anos atrás, numa cabine de imprensa, você já tinha o site, já falava, assim, como esse processo evoluiu pra hoje, assim, como você faz exatamente hoje? Uma escolha de pauta ou algum lugar do cinema, porque o cinema é tão vasto na sua área de estudos, né? Como é que você escolhe o que exatamente você quer estudar? Você primariamente faz isso pro site ou segue uma curiosidade sua e o site é meio que um reflexo disso? É, eu acredito que essa forma como você colocou, ela tá bem próxima do que acontece, né? O site, ele apareceu, ele surgiu, inclusive, dessa vontade, né? De falar pro mundo de algumas coisas que não são tão comentadas, né? Não são tão conhecidas, mas que são muito legais, né? Porque, conforme eu falei, não ficar apenas na superfície. Então, o material que a gente coloca no site, ele vai muito por essa linha, né? Porque, por exemplo, esses dias eu descobri um fanfilme de um cara que consertou Superman 3 e 4 fazendo um filme só, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Claro, não é uma coisa tão séria, né? Não é uma coisa que você vai aplicar, sei lá, conceitos de crítica cinematográfica pra falar. Mas é cinema, é legal, é legal de você falar. E uma coisa, é uma forma de remix de algo que já existia, né? Assim como, sei lá, o hip-hop pra música. E existe isso, eu vi, foi Soderbergh, eu acho, que reeditou 2001 de um jeito que tudo não passava de um sonho, de um cara na terra e tal. E é exatamente isso, assim, ele pegou uma obra que já existia, que já é clássica, e transformou de uma forma que a gente pode reinterpretar, né? Sim, é o poder da montagem, né? Aquilo é uma das áreas... Aliás, uma palestra muito boa dentro da Cine, do filme elétrico, o poder da montagem e da edição de som também. Isso, exatamente. É uma das áreas, assim, que eu mais gosto, né? Que é a montagem e a fotografia, né? Acho que são as que dão mais pano pra gente comentar e tal. E fora isso, é claro, o fator gosto também entra, né? Eu gosto muito dos filmes de terror da Hammer, e eu já tinha falado do cinema asiático, mas no caso da Hammer, por exemplo, a gente tem coisas, assim, que a gente só ouve falar e que nunca aparece no Brasil, como, por exemplo, o Drácula japonês, né? Então, essas são coisas, assim, que eu procuro descobrir mais pra poder trazer isso pros nossos leitores, né? Seja no... ou mesmo pro pessoal do canal, né? Porque muitas vezes o público não é o mesmo, né? O público que lê os artigos, o público que assiste ao canal, ouve o podcast. A gente tenta contemplar todo mundo, mas sempre movidos por essa orientação. Uma coisa que eu acho bem legal que vocês fazem lá é que é realmente um conteúdo original pra cada mídia diferente, né? Sim. O conteúdo do YouTube é um, o conteúdo do FormigaCast é outro, o site é outro, o site você aprofunda mais nos textos e tal. Porque eu percebo, assim, que as referências que vocês têm lá são bem específicas, assim, tipo... É difícil você... sei lá, vocês pegam um quadrinho dos anos 70 e aí falam sobre isso. Já ouviu vocês falando sobre diversas facetas da cultura, seja pop ou não, né? Literatura e tal. Por serem três pessoas, cada um traz um pouquinho o seu gosto e aí o resto vai fazendo em volta disso. Qual que é o seu processo, assim, hoje, assim? Eu vou falar sobre Drácula e aí quando você vai se preparar pro conteúdo que você vai criar. Porque existe isso, né? Assim, existe um pouco de que, ah, vou fazer algo sobre algo que eu já domino ou vou fazer algo aqui e aí pra isso você acaba se preparando muito mais do que normalmente porque você vai ter que falar, tem que explicar alguns conceitos e tal. Você falou do Drácula japonês. Aí você vai atrás de toda a origem do Drácula, de todas as versões do Drácula no cinema. Como é que você faz? Depende. Assim, a gente já traz uma bagagem boa, caso como do Drácula, por exemplo, né? Você já conhece o personagem da literatura, já conhece N versões, né? Então não tem tanta necessidade da gente pegar e ficar desencavando coisas, assim, desencavando tudo. A gente vai mais no específico mesmo. No caso do Drácula da Torro, a influência dele, a gente só precisa ir um pouquinho pra trás e um pouquinho pra frente. Como ele é de 70, a gente vai nos Dráculas do Christopher Lee, Manahammer, a gente encontra aí um componente visual que casa, que a gente vê que os japoneses pegaram pra criar aquela trilogia deles. E a gente vai um pouquinho lá, sei lá, uns 8, 9 anos pra frente, quando sai um mangá de paródia que é inspirado por esse Drácula japonês, entendeu? Então a gente fica mais ou menos nisso, né? Não existe uma necessidade, sei lá, de abrir o baú e olhar tudo, porque isso também seria impossível, né? Lógico, lógico. E uma coisa que eu pergunto sempre pra todo mundo que vem aqui falar, você usa listas, assim, tipo, tem alguma lista que você prefere? Tipo, você gosta de listas? Listas no sentido de, tipo, top 100 filmes da revista Sight & Sound, top 100 filmes do cinema americano pela AFI. Você pega essas listas pra saber, cara, quem são... De alguma forma a gente faz isso até indiretamente, né? Porque existe algum filtro que foi passado ao longo da história pra gente de quem são os diretores importantes, quem são os cineastas importantes, quais são os filmes que vale a pena a gente assistir. É meio impossível você chegar, ah, vou assistir todos os filmes de 1932. Tipo, é difícil você chegar sem ter nenhum farol, assim, de referência. Como é que você faz nesse sentido, assim? Qual é o seu processo de escolha ou de... Ou é simplesmente algo, putz, alguém falou sobre alguma coisa, recomendações dos amigos, livros que você lê? É um pouco de cada coisa, mas é interessante você ter falado das listas, porque, assim, elas não servem como... Elas não norteiam muito aquilo que eu vou assistir, mas elas servem, às vezes, pra eu descobrir determinadas obras de subgêneros que não estão bem definidos, né? Legal. Ficção científica é um caso, né? Porque... Você fala bastante de ficção científica, né? Sim, e até porque a gente tenta corrigir um equívoco crasso da maioria das pessoas, que é colocar, sei lá, aventura ambientada no espaço no campo da ficção científica, como no caso de Star Wars. Sim. Não é um demérito o que eu tô falando, mas não é ficção científica, né? E aí, nesse caso, por exemplo, a gente pega, sei lá, filmes com temática cyberpunk. Nesse ponto, as listas são bacanas, porque aí você descobre algumas coisas ali, mesmo que você acabe, sei lá, falando, pô, mas esse aqui não é cyberpunk e tal, mas nesse balaio vem um monte de coisa que você nunca ouviu falar, né? Entendi, legal. E aí, nesse... Então, listas mais específicas. É uma coisa que é pouco abordado, assim, aqui, e até por mim mesmo. É algo que eu não faço tanto, mas é muito legal, cara. Sim. São as listas de fãs do IMDB. Ah, é. Entendeu? Eu lembro que em uma dessas listas de cyberpunk eu vi um filme King Zaza, não sei se você conhece. Não. Tipo, é um filme, cara, é muito legal, é um filme russo de anos 80, assim, que foi o primeiro filme cyberpunk diferente do mainstream que eu vi, assim, eu falei, cara, seria muito legal entrar mais nesse tipo de conteúdo, assim, meio, sei lá, se é cyberpunk, steampunk, é uma coisa, né, as coisas meio que se misturam, assim, então você prefere essas listas de nicho e, através disso, você vai meio que descobrindo coisas mais desconhecidas. Sim, e a partir disso, por exemplo, em qualquer lista de cyberpunk que se preze vai ter o Tetsu lá, o filme japonês, né, Tetsu, o Homem de Ferro, e aí a partir dali, por exemplo, naquele momento que eu peguei o Tetsu 1 e o 2, eu não conhecia o diretor. Certo. Aí eu vou atrás pra ver, falei, meu, esse cara tem uma mente inusitada, né, vamos ver o que ele tem na filmografia dele que segue essa linha, né, e por aí vai. Legal. E quais, cara, isso eu acho muito importante, é uma lição só reiterando pras pessoas que é você sempre meio que tentar descobrir outras coisas dos criadores que você gosta, né, sejam os roteiristas, diretores, às vezes, se você quer algum aspecto mais técnico, diretor de fotografia e tal, compositores de música também, existe muito, se você, às vezes, gosta de um filme, a pessoa não, putz, não sei se eu vou pegar a filmografia inteira do cara pra ver, e às vezes tem listas, assim, tipo, você vê um filme do cara, ele tem 50 filmes, você vai começar do primeiro, como é que você faz, assim, é uma boa pergunta, quando você tem um diretor bom, você assiste cronologicamente, você pega top 5, lê um pouco em volta e depois começa de novo? Então, o cronológico eu só faço se for um estudo muito específico pra gravar um podcast ou pra fazer um vídeo, entendeu? Se for possível também, porque às vezes, sei lá, o tempo, você já tem um filme ali à mão, sabe, até procurar outro, você acaba pulando uma coisa, tá, eu acho que o cronológico é bacana, quando é um, é um, é, você tá procurando fazer uma linha do tempo do cara, né, de resto, o que que eu faço? Eu olho, eu leio mais ou menos a sinopse, eu falo, ah, isso aqui parece ser legal, tava meio que no olhômetro, e aí eu pego o que parece que é mais legal pra mim naquele dia, que eu tô mais afim de assistir, né? E você é um cara que também, a gente tava batendo um papo aqui antes, você falou que pra fazer seu curso de crítica, você não só foi nos críticos de cinema, né, na teoria da crítica de cinema, você foi na teoria de crítica da arte em geral, até David Hume falando sobre o gosto e tal, como é que você faz nesse sentido de escolha de livros, né, porque o cinema, ele é muito repertório, então, de assistir filmes também, mas também de conceitos, e eu acho que essa é uma parte bem importante também, né, filosofia é uma coisa que é muito difícil você começar direto do texto base, digamos assim, começar do zero, vamos ler tudo do Nietzsche, eu acho que é mais fácil você ler primeiro alguém que digeriu aquilo de certa forma, entender os conceitos básicos, depois você vai lá e vê cada coisa, como é que você faz, como é que é o seu processo? Você diz assim em textos relacionados ao cinema? Relacionados ao cinema, é. Bom, tipo, como é que você aprendeu o que você sabe hoje de cinema? Ah, tá, entendi. Bom, a questão, a questão ela começa realmente em textos que não tem a ver com cinema, né, como por exemplo, com mitologia comparada, né, Campbell eu acho que é um caso assim que direto ou indiretamente todo mundo já entrou em contato com esse tipo de obra. Que é o autor da jornada do droide, o herói de mil faces. Exatamente. Agora, a partir do momento que você tem alguma ambição artística, porque eu acho que todo crítico, ele carrega em si alguma ambição artística, a gente tava até falando isso nos bastidores, você acaba caindo em manuais técnicos, né, seja de roteiro, de direção e tal. Então, nesse ponto eu acho que, sei lá, o que me molda muito nesse sentido é o... Sei lá, são livros como os do Doc Comparato, do Robert McKee, embora o do próprio Robert McKee, a gente tem que aceitá-lo com algumas ressalvas também, até porque ele parece privilegiar alguns gêneros em detrimento a outros, né, o que é um problema pra alguém que estuda cinema. E isso acaba suprindo a falta que a gente tem de textos relacionados diretamente à crítica de cinema, né. Então, dentro dessa preocupação, eu acabei procurando textos assim que me abrissem os olhos pra questão da interpretação, como é que eu separo determinados tópicos que estão relacionados à crítica cinematográfica, mas que não estão 100% mastigados por gente do cinema, né, assim, colocados na mesa. Então, é aí, é nesse sentido que a gente tem que ir atrás da crítica literária, né, Humberto Eco e tal, e o próprio Rumi aí. Cara, isso é muito legal porque eu vejo muito de que hoje se bebe muito da mesma fonte, né, então existem os livros que são os principais sobre cinema, e aí a galera volta nele, então acaba se existindo esse eco sobre o mesmo texto base, então tudo tem a mesma base. Eu acho que existe muito espaço pra a interconexão ali, a interseccionalidade de várias áreas diferentes, então uma coisa que eu vejo muito pouco assim, por exemplo, o Joseph Campbell é um cara que, ele trata muito sobre narrativa relacionada à mitologia, e a mitologia tem muito de psicologia, e tem muito, entendeu? Então é meio que algo que, se você vai ler Jung, que fala muito sobre arquétipos e tal, complementa muito essa parte, né, cara, até vendas, persuasão, os truques que são usados em tudo no marketing, que também são usados em cinema, mise en scène e tudo mais, é legal você falar disso, de expandir um pouco e procurar textos base, até a gente tava falando sobre o arte poética de Aristóteles, que é um exemplo de, cara, dois mil anos antes do cinema existir, criando algo que é usado até hoje pelos roteiristas e que, se você não vai fundo atrás disso, né, às vezes você perde muito do que é a base, do que funciona, do que tá sendo utilizado por um monte de gente que você nem sabe que existe, porque tá muito lá atrás, você nunca iria atrás de alguma coisa antiga demais, porque, putz, o que esses caras têm pra falar de cinema? Não, e até complementando isso, é importante o estudo desse tipo de texto pra que as pessoas percebam e desfaçam uma confusão comum que Jornada do Herói tá só em aventura, e na verdade não tá, ele tá num filme, sei lá, que ninguém espera, como, por exemplo, as Pontes de Madison, que tem até o próprio retorno da protagonista, ainda que póstumo, mas tem o retorno e a inspiração de outras pessoas, então você tem uma jornada do herói e, sabe, vários passos dela estão ali nas Pontes de Madison, né? E geralmente são jornadas psicológicas nesse sentido, né, existe a jornada externa que você vai lá e realmente matar o dragão, às vezes o dragão é um problema que você tem, é uma forma que você não sabe lidar com alguma coisa e o ouro que você recebe depois de matar o dragão é, sei lá, a recompensa de ter lidado com o problema e conseguido resolver, né? Tem muito disso também. Cara, muito legal esse bate-papo, valeu, eu espero que você tenha gostado também, conheça mais sobre o trabalho do Daniel lá no Formiga Elétrica, acho que o melhor jeito de entrar aqui, já que você tá aqui no YouTube, é apertar nesse botãozinho que vai aparecer aqui, no link que tem aqui embaixo, pra mandar pro canal deles lá, mas ele também tem os textos, tem o podcast e, cara, é isso, valeu, suas palavras finais, de considerações finais e onde as pessoas podem te seguir além do Formiga? Bom, o Facebook tem a fanpage do site e tal, formigaelétrica.com.br, lá tem o formulário de contato, se vocês quiserem mandar alguma mensagem pra nós, é só escrever por lá mesmo, ou então procurar a gente, sei lá, comentando nossos vídeos também, seguindo o podcast no SoundCloud, e basicamente é isso, a gente tá aberto aí pra todo mundo, pra tudo o que o nosso público quiser falar, xingar e tal, porque sempre tem alguém que xinga nesse meio também. Tem, tem que ter, né? E é isso. Beleza, cara. Eu fiz, faz um tempo já, faz mais de um ano, eu fiz uma participação lá também no Formiga Elétrica, em dois episódios, um falando sobre o M, o vampirio do Seudorff, do Fritz Lang, e outro falando sobre filmes Guilty Pleasure, né? É, Memória Afetiva. Memória Afetiva. Foi em dezembro de 2017. Tá vendo? Não tem essa memória tão boa, não. Quase um ano já. Então eu recomendo que vocês assistam lá, se quiser começar por esse, acho que é um bom começo pra pessoa conhecer a vibe de vocês e depois conhecer o canal. Então, de novo, obrigado, cara. Valeu. Eu que agradeço. E a gente se fala na próxima. E você, a gente se vê no próximo vídeo aqui no Conascine. Um abraço. Tchau, tchau.